Olha, 2016 é ano eleitoral, né? A gente vai escolher aí vereadores e prefeito. Mas há a possibilidade, quem já está acostumado com a urna eletrônica, de a votação desta vez voltar para o papel. E a gente foi nas ruas saber o que as pessoas acham disso. O documento assinado pelos presidentes dos tribunais superiores afirma que mais de um bilhão e meio de reais será economizado com a medida. Nós viemos às ruas saber a opinião da população. Eu acho que não é maratear não, que o papel será que está tão barato assim? Eles estão dizendo que vai cortar bilhões aí, né? Vai economizar bilhões. Não acredito. É um retrocesso, né? E também é um reflexo da crise que nós estamos vivendo, tá? Mas apoia a iniciativa para cortar gasto ou não? Para cortar gasto eu apoio. Eu acho que é melhor, porque eu não confio nessas ruas eletrônicas. Então, além de reduzir gasto, o senhor acha que vai dar mais confiança? Eu acredito. Ah, eu acho errado isso aí, né? Porque tanto que eles roubam, faz tudo errado, cada vez vai piorando as coisas. Agora, dessa vez, vai tirar o voto eletrônico, né? Isso, então. É, já está ruim de votar, não tem nem como votar, né? Está melhor não votar mesmo. É um pouco mais complicado, né? O voto eletrônico será bem melhor, né? Vai levar mais tempo também agora? É, mais tempo, exatamente. Se fosse como antes, por exemplo, que não tinha o voto eletrônico, era muito mais difícil. Agora que está o voto eletrônico, por que vai mudar? Porcaria por porcaria, deixa o que está. Prefere o voto eletrônico, então? Prefiro, prefiro. O que que nós podemos falar? Fala pra mim. Hã, galera, acabar com a eleição. Põe lá. Não acaba com os votos, acaba com a eleição. É, hoje o Rio Claro Notícias está mostrando que os políticos não estão com muita moral, né? Vamos lá, gente. Rio Claro inicia hoje o período de matrículas para educação de jovens e adultos, o EJA, na Rede Municipal de Ensino, em cursos supletivos. Para quem deixou os estudos, é oportunidade para cursar o ensino fundamental. As matrículas podem ser feitas até o dia 30 de dezembro e depois entre 19 e 29 de janeiro. O atendimento é nas unidades que oferecem o EJA, das 7 da manhã às 11 e meia e depois da 1 da tarde às 5 horas da tarde. A idade mínima é 15 anos e é preciso levar cópia da certidão de nascimento ou de casamento, RG e comprovante de endereço e histórico escolar e declaração de escolaridade, se tiver. Isso original. Informações pelo telefone 3526-7250. Na quarta-feira o sol pode voltar com mais força e isso deve provocar pancadas de chuva. Máxima de 31 e a mínima fica em 21 graus. Na quinta-feira as nuvens aumentam e o dia fica nublado na maior parte do tempo, com períodos de chuva. Máxima de 30 e mínima de 21 graus. Na sexta-feira, sol com aumento de nuvens, mas com menos chuva. Máxima de 31 e mínima de 20 graus. O Clado Notícias de hoje termina por aqui. Amanhã nós voltamos a meio-dia e meia esperando pela sua companhia. Até lá. Até lá.